Meu nome é Ilson, moro em Brasília, sou empresário do ramo gastronômico e conheci o Filipão há sete anos atrás, no nosso meio empresarial. E há cinco anos atrás, quando tive a necessidade de comprar um imóvel aqui no Plano Piloto, procurei ele e o Felipe deu toda a assistência e nós conseguimos adquirir o nosso primeiro imóvel e ficamos super satisfeitos com todo o apoio que ele deu, tanto a assessoria jurídica como o acompanhamento a partir de fechamento de contratos. E hoje a gente está procurando ele de novo para fazer a nossa mudança, para ir para um imóvel maior, um pouco maior e vender esse. E a gente tem, eu deixo aqui um elogio ao trabalho dele, a atenção disponibilizada desde o momento que a gente diz o que a gente quer e ele aceita as opiniões sem ter que ficar empurrando algo que a gente não queira. E toda a assistência que ele dá, desde a parte de fotografia do imóvel, até a parte de assessoria junto aos clientes que vêm nos visitar, e até o fechamento, toda a parte jurídica é muito importante. Então fica aqui o meu depoimento em relação ao Filipão da Monumental.